Eu acho que foi muito produtiva, tenho certeza que foi muito produtiva. Contamos com a presença maciça dos presidentes de câmara, dos vereadores e as autoridades que nos visitaram. Tivemos a presença do deputado Francisquine, deputada Marla Turek, a prefeita de Caporão, Regina Dubai. E onde foi discutido, foi tratado de assuntos de extrema importância para a nossa região. Então, são ações dessa natureza que nós precisamos organizar para que a nossa região desenvolva. Eu acho que essa é a importância do presidente estar trazendo palestrante, pessoas, dar informações para os seus vereadores, seus associados da Acandosa. Eu acho que é muito importante esse trabalho que você vem trazendo como presidente da Acandosa. A nossa preocupação primária, quando nós assumimos a Acandosa, era a formação dos vereadores. Nós tivemos uma renovação de 70% das câmaras de vereadores, onde quase que na sua totalidade é vereador de primeiro mandato. Então, falta experiência, falta bagagem, falta conhecimento. E a gente só vai adquirir isso através de palestras, de cursos e com gente que tenha conhecimento, gabaritado. E é o que nós estamos procurando fazer, na medida do possível, trazer palestrantes e pessoas com grande conhecimento para poder passar para os vereadores e, enfim, tentar fazer uma câmara de vereador melhor para a nossa região. Música Música Música